Sábado! Sábado chuvoso! Visita VIP! Zazocas, como é que vocês estão? Bem? Sejam muito bem-vindos a mais um maravilhoso episódio deste fantástico jogo que dá pelo nome de Dave the Daver. Amiguinhos, bem-vindos! Temos que ganhar confiança no Pobre Marinho. Aliás, vamos ver as missões todas, como deve ser, não é? A Captur Cleones, faltam apenas um, vamos mergulhar. Precisa-se coral tubular, já temos. A bola de criança está no tubarão, está no bocal do tubarão. O problema é que eu não sei como é que eu posso apanhar isto. Eu já encontrei isto do tubarão, que é aquele que me chupa para dentro dele. Verificar a câmara dos registros. A placa da pedra com a canção no bocal está quebrada. Registros devem ser mantidos na câmara de registro do Pobre Marinho. Tem que ver depois onde é que é. Aqui, leva o mingau para ser... Aliás, já posso levar o mingau a ele, acho eu. O prato já está pronto, será? Telefone para a Ellie e o que é que temos aqui? Falta-nos Cagul Titã. Objetivo 2, Cagul Titã e ligar para a Ellie. Bora, tem que ser as coisas com calminha, não é amiguinhos? Bora, vamos começar aqui pela Ellie. Ellie, como é que estás, maluca? Estás bem? Oh, 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 descabelada dona. Ah, como é que vão as coisas? Tenho visão. Então não sabes. Os amantes comem? Será que comem? Preciso que me digas. Ah, não sei. Eu sei que as amantes comem. Ou mesmo é. Ah, elas se alimentam do Pacton à noite. Joga algo que traia o Pacton pelo municente através da noite. E ali virão. E você vai precisar de 5 kelps para atirir o Pacton. É feito de kelpo. Por acaso tenho muito kelpo, acho. Não, não, sério mesmo. Mas funciona também. Só me traga um punhado. Vai chamar porque eu já tenho, né? Ah, você pegou kelpo. Agora digita aqui assim. Uau, ganhou alguns ecopontos. Bom, isso não tem nada a ver com isquias, certo? Ah, não fico decepcionado ainda. Tcham, cabe-se o disque. É, ele... Oh... Vai se aligar as iscas para sair e dar todo tipo de plecta na área. Foi feita com ingredientes de pula e tal. Até mais, então. Eu consegui a isca agora. Preciso contar para o Udo sobre isto. Digar ao Udo. Udo! Ah, como estás? Antes de ter isca de se matar, estou com água na boca. Brincadeira. Enfim, o partido está preparado para fotografar a noite. Te ligo quando estiver pronto. O que é que vamos fazer? Só quando mergulhamos à noite. Então vamos apanhar cagul titã e o recta parta, não é? Vamos apanhar cagul titã e o que mais, guys? Já ligámos à Ellie. O que é que era mais? Para além do cagul titã. Não sei. Vamos mergulhar à noite. Vamos a usar a tal isca. Vamos atarir a raia gigante para depois tirarmos uma fotografia. Capturar? Acredito que não deve ser possível, não é? Mas vamos ver o que é que vai dar. Bora. Vou passar à frente disto tudo. Vou já mergulhar à procura do cagul titã. Ok? Para depois fazermos vários pratos cagul titã. É importante fazer os pratos cagul titã. Ok? Não vou mesmo parar. Aliás, vou apanhar este oriço que está aqui só. Ok? Aqui. Vamos ver o que é que tem dentro. Tem vinagretos. Não sei se esse não é, mas pronto. Faz conta. Cagul titã. Cagul titã. Alguém viu o cagul titã? Deixa-me adivinhar. Agora não aparece cagul titã em lado nenhum, não é? Agora que eu preciso cagul titã é um peixe que está sempre a aparecer. Hoje não aparece, não é? Ok. Trocámos Warpines. Vamos ver se há aqui cagul titã. Vamos apanhar aqui mais um oriço. Não é aquele que está ali, eu sei. Mas podemos apanhar aquele ali também. Deixa-me ver se eu consigo adormecer para eu mandar lá para o meu aquáriozão. Então. Já lá vem se ela adormece. Se ela adormece. Será que vai adormecer? Não vai. Ei, mosca! Porra, meu! Caraças! Porra, rasparta a mosca, velho. Estou-se para abrir portas, meu. Estão chatas, pacaraças, estas moscas. Pá, mas é, desculpa aí. É o que um tenta até de contente de uma mosca. Já vem de outros episódios. Então, estás bem? Opa! Será que vais adormecer ou não? Se vais ou não, não sei. Vou-te já dar outra só o meu bocado de desconto. Aí está. Não dá para levar. Mas dava para cortar, não é? Oh, shit. Se calhar é boa ideia de dar-se o que está a fuck-out, não? Ah, aí está. Vamos cortar. Não dá para enviar. Vamos cortar o gajo, não é? Tau. Tau. E nem sequer é o cagulo, mas pronto. Está tudo bem. Vamos apanhar isto. Viram para aí o cagulo, não? Cagulo, cagulo. Alguém viu o cagulo, não? Ninguém viu o cagulo. Ninguém quer saber do cagulo, não é? Ai, vamos apanhar aqui. Vamos apanhar aqui. Entretanto, ficamos sem o boost. Isto é o kelpo, que a gente às vezes precisa. Mas o kelpo tem que ser muito, não é? Que eu estou farto de apanhar, não é? Ah, não. Esta é só alga, não é kelpa, é alga. Porra, estamos apanhar tanto oriço hoje, meu. Hoje é o dia do oriço. É o dia nacional do oriço? Ok. Bom, vamos levar esta arma. Bora. Vamos deixar a outra para trás. Esta sempre dá uns tirinhos, não é? Olha, vamos levar isto. Isto. Ah, eu posso esvazê-la, não é? Posso esvazê-la. Esqueci-me da supermeralda. Ah, 200 gramas de fragmentos. Cagulo, alguém viu o cagulo? Ah, cagulo, é? Cagulo, é? Ah, talvez seja este som. Qual são, guys? Ah, o som que ela pediu. Deu a baleia do filhote. Pois é. Deu uma olhada em volta. Deve ser a baleia do filhote por perto. Ah, é para aqui. Está para aqui. É para ali, é. Mas espera aí. Antes disso, deixa cá vir aqui. Boa. Ah, tadinha. Está ali, meu. Tenho que arrancar aquilo. O som do choro está vindo atrás daquela pilha. Aquelas pedras precisam ser removidas para poder entrar. Bora. Vamos remover as pedras. Bora. E ninguém sabe do cagulo, não é? Entretanto. Dá-o. Puxa. Isso. Está feito. Arrancamos. Será que ela sai cá para fora? Já vai ver como é que é o filhote de baleia. Ah, tem que entrar lá para dentro? Pronto, o caminho está livre. Vamos entrar. Ah, é? Pensar que ela ia sim cá para fora. Afinal, não. Bora. Uma missão que conduzirá até à saída será iniciada depois de entrar. Ah, por mim, bora, meu. Não estamos a fazer nenhuma missão cá fora e não estamos. Estamos só à espera do cagulo titã, meu, que ninguém sabe do cagulo titã. Ah, pode ser que eu teria cagulo titã lá no meu viveiro. Será? Mas, entretanto, deixa-me... Olá? Gai-se? Oh, como é que estás? Estão, baleia e filhote? Estás fixe? Parece assustado, meu. Será que eu posso consular? Não. Acho que sim, não é? Tadinha. Parece que está meio doente, não é? Ah. Lol. Muito bom, Zez. Este jogo não para de nos surpreender, meu. Não é? Bom, eu acho que ainda está um pouco assustada. Devo fazer carinho novamente? Eu acho que sim, meu. Bora. Mais um carinhozinho, vai. Ah. Que giro, não é? Que giro. Será que já está a curtir? Olha, já está um pouquinho mais contentinho, não é? Eu acho que está menos assustado agora. Vamos continuar a fazer carinho. Bora. Fazer um carinho diferente agora. Passas muito carinho, se não... Ah, ah, ah. Verde. Será? Já curtiu de nós. Aí, será que nos vai seguir, não? Parece que baixou a guarda. É bom sinal. Se formos para uma região mais iluminada, a mãe deve ir, certo? Deve ser cuidadoso ao trazer ele de volta. Como é que eu vou fazer isso? É a pergunta que a malta faz, não é? Não, vamos levá-lo até lá acima, não é? Será que a mãe vai gostar? Tem que gostar, não é? Deixa-me lá só levar isto aqui. Ok. Vou desfazer. Não me apetece levar a sniper agora. Bora. Olá. Barracudas agressivas a caminho. Podia ter utilizado a sniper, não é? Preciso-me livrar delas para a baleia filhote persiga. Bora. Puxa. 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 Ufa. Parece seguro agora. Vamos tentar trazer a baleia filhote de volta. Já vim só buscar munição e oxigênio. Nice. Bora. Vamos tentar levar-la para cima, não é? Calhar a sniper até era melhor, não é? Por isso é que o jogo nos deu logo ali uma sniper, não é? Porquê que será, não é, Ricardo? Porquê que será? Ai, uma teca deles, meu. Está infestado para este leão. Ainda cegada, Zé. Oh, shit. Ok. Oh, shit. Ok. Munição. Tenho uma, não é? Oh, shit. Ok. Acho que havia cá umas munições em baixo, acho eu, não era? Pois. Foi a melhor coisa que fizeste foi esta arma. Porque a sniper só tem três tiros, Ricardo. Aqui estavas entalado, não é? Ok. Ok. Munição, não é? Temos aqui mais, é isso? Vamos. Não tem nada de saber, é? Ah, isso é mal a dar-lhes abaixo. Vamos assarar um bocadinho o nosso passo. Porquê também é que eu, ao assarar o passo, gaste oxigênio, não é? Como diz o outro. Precisa não ver perigo, não é? Se não houver perigo, acho que está tudo bem, não é, guys? Oh, shit, tubarão. Tubarão galha branca. Ao menos que eu derrote o tubarão, o balote vira... Vai-me seguir, bora. Puxa, foi boa. Azete, estás muito a tirar do delito, meus. Estamos quase a superfície. Bora. Apanhar aqui um bocadinho de tubarão, entretanto. Espera aí, é só que tens calminha, está bem? Só para levar aqui umas cenas de tubarão, entretanto. Não apanhámos o cagulo titã, mas estamos a levar tubarões, estamos a levar isto, estamos a levar aquilo, não é? Como diz o outro. Uma bocadinho de oxigênio, faz sempre bem. E as missões estão me a dar loucas de jogo. Quando vocês pensam... Ah, e tal, temos aqui 3 ou 4 missões. O jogo surpreende-vos com outra missão. Entretanto, agora aqui neste vazio deve aparecer a baleia-mãe. Olha. Ela agora vai-lhe dar, vai chamar a baleia-mãe. Ela vem, vê que hoje eu dei ao menos. Ufa, foi perigoso. Parece mais seguro aqui. Vamos esperar um pouco que a mãe deve aparecer. Zé, esbeboa. Uh, shit. 4. Não, a mãe vai aparecer para ajudar. Eu não consigo com 4. Que é isso? Tubarões, o que é que eu faço? Não vos disse? Só pode, não é? Ai, que é, Zé. Ai, Zé. A grande esticada, meu. Ai, está muito giro. Muito bonito o jogo, muito bonito. Bom, a ver se neste episódio deixa de contratar alguém para a cozinha, não é? Para fazermos dinheiro como deve ser. É o amor de uma mãe pela cria. Acho que todos os animais são iguais. Sinto que devo mandar uma mensagem para a minha mãe mais tarde. Por acaso falei que é a minha hoje. Bora. Olá, Eli. Então, como é que estás? Bom, entendi. Fico fixe. Consegui-se conduzir ele até a mãe. Não, não foi fácil tirar-o de lá, sabes? Ele assustava-se muito facilmente. Depois começaram a aparecer peixes-nos atrás dos outros. Ah, talvez só tenham gostado de ti, será? Talvez. Bom, enfim. Não gastes todo o teu tempo a caçar, sabes? Tenta ser mais útil. É o que eu tenho feito, não é muito bonito? Olha, bem agradecer. Será que vai mandar um bocadinho de água para cima de nós? Agora, gira. Gira. Está muito bom, não é? Estes gachos fizeram uma belíssima obra de árdua. Fizeram uma belíssima obra de árdua. Ai, que azés. Ocupa o lag azul todo. Fizeram uma belíssima obra de árdua. Não tem. Está muito bonito este jogo. Está mesmo muito bonito. Recompensa para o Zayden. Para que serve aquela porra daquela recompensa? Está a cidade, não é? O gajo diz que é para irmos ter com ele, mas calhar vamos caçar outra vez. Antes disso, deixa-me ir aqui só para confirmar se temos Cagul Titã. Acho que é Cagul Titã o nome, será? Legal. Temos três Cagul Titã. Aliás, está ali três Cagul Titã. Cirurgião, Patelas, Cagul Titã. Três. Eu preciso de quantos? Vou-me mandar um pelo menos. Enviar para a cozinha. Vamos mandar um que dá logo cinco postas. Boa. Mais. Aqui. E aí, a peixe de leão, Zé. Enviar para a cozinha. De duas estrelas. Vamos enviar seis. Aqui. O Donos. Vamos enviar três, não é? Ok. Aqui. Vamos enviar um. Mais... Tem nove. Um mais cinco. Dá seis, não é? Mais seis. Seis e sete. Oito e nove. Bem. Ricardo. Aqui tem nove. Vamos enviar para a cozinha. Oito. Sete. Aqui. Vamos enviar para a cozinha. Cinco. Aqui. Vamos enviar para a cozinha. Um. Aqui já tínhamos enviado. Vamos enviar outro, não é? Dois. É, mosca! Aí, Zé. Vou estar... Aí, eu vou estar com uma arrechada, Zé. Vou estar com uma arrechada, velho. Aí, não dá, mano. O que é que temos aqui? Cinco barracudas. Enviar para a cozinha. Vamos enviar dois. E aqui enviamos mais dois. Dá dezesseis carnes. Nice. Posso enviar quatro. Dois aqui. Mais dois aqui. E é isso. E este aqui. Não podemos fazer nada aqui, não é? Para já, não é? E aqui? Também não, não é? Então, vá. Ricardo. Vamos para o barco. E temos que ir durante a noite. Para quê? Para fazer alguma coisa durante a noite. Ah, por causa da raia. Mas estamos tarde, não estamos de noite. Querem alterar o período para a noite? Para ver o que é que dá? Antes de irmos pescar. Antes disso, deixam-me lá ver. Temos 912 de dinheiros. Não é grande coisa, não é? Ganho confiança. Se Leone era bacana apanhar mais um. Se calhar vamos mergulhar, não é? Porque assim também tentamos apanhar mais um bichinho daqueles. Bola de criança. A câmera dos registros. Vamos tentar aqui marcar a câmera dos registros. Boa. Este aqui também já temos tudo. Nice. Então tem que ir falar com ele para fazer dois pratos, Zé. Não, aliás, aqui tem que pôr pratos. É de cagul titã. Então vá. Vamos mergulhar para ver se conseguimos apanhar o Seleone ou Cleona ou como é de chamar aquela porra. Entretanto, temos ali evento de qualquer porra. Não sei o que é aquilo. Que evento é aquilo? Alguém disse à gente não. E aí, evento é aquele que não vai ser aquele peixe para pôres, não é? Que evento é que deve ser aquilo, guys? Não sei. Bora. Bora. Vamos tentar mergulhar o mais fundo possível. Vamos só apanhar as caixas, guys. As caixas que vão aparecendo pelo caminho. Olhe, 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 olhe. Aqui, Zé. Oxa. Era boa ideia e tu tentaste caçar o gajo, não? Bomba. Olhe, olhe, olhe. Será que ele adormece, não? Ai, ele não dá. A ideia é andar aqui junto a isto Que é para eles espetarem Boa, espetou não Ah, não espetou o guys O guys é morrer Vamos mergulhar um bocadinho Para eles deixarem de seguir a gente Mas eu acho que ele não vai deixar de seguir a gente Ih, não tenho oxigênio Não tenho oxigênio guys, vai dar barraca Começámos mal esta noite E a raias What? E a raias agora a seguir-me guys Ah, por favor Zés Temos um novo peixe na área Da parte atarda da cabo da gente Raias e peixe-espada Aquilo não é peixe-espada, é espada-arta, acho eu Caraca, já batemos o pau Bom, estamos durante a noite, vamos falar com o cois Pá, nem sempre dá Acho que deve ser para a terceira ou a quarta vez que a gente morre Quem é que vem aí? O que é que se passa contigo? O que é que vens aí? O que é que tens para dizer à gente? Opa, tempestade Isto está a aprontar de novo Falando da carta-chefe super rara Que tal tentar pegá-la de novo? Ou você pode encontrar a criatura Ah, o tal vórtex da tempestade, meu Não perca esta oportunidade para colecionar Como é que eu entro no vórtex? Será que tem que pedir aí ao maluco Para ir direito ao vórtex? Deixa-me lá ver se aparece aqui algum vórtex Pois, aprede-me é que não temos ali peixe Daquele, sabe? Não tenho aqui vórtex Então é assim, estamos durante a noite Vamos tentar Ricardo Ricardo, vou tentar, vou tentar, vou tentar o quê? Vou tentar mergulhar, meu Vou substituir esta arma por... Dano, 30 Por esta aqui Vamos substituir a arma por esta E vou tentar pelo menos capturar um peixinho deste Fizemos pratos, cagulotitã e este aqui Que é o evento deste É para a gente ganhar dinheiro como deve ser, guys Percebem? Só que durante a noite se calhar eles não devem aparecer Será que aparece? Temos que ter com calma E se calhar em vez de eu estar já a gastar o meu oxigênio Conserva o teu oxigênio Olha, tens aqui mais Muda já para a arma, se eles aparecerem É tiro para cima Bora Durante a noite é muito bonito o jogo Ok, não vou levar este Este é o tubarão Ih, que caralho Há-se logo aqui tubarões, meu Ai, é só inimigos, meu Ai, é só inimigos Olha que cagulotitã Olha o cagulotitã aqui Olha, 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 olha Vamos entrar Bora Vamos entrar para ver o que é que vai dar Barraca de certeza Vamos ver o que é que vai dar Ai, o que é isto? Entrei no vórtex e vim aqui parar Talvez aquelas coisas foram pegadas pela tempestade e desapareceram Isto será o tipo de triângulo das bermudas? Ai, isto é um trator virado ao contrário What? Será que isto é um pequeno boss? Não Guys? Guys? Ai, o carangascoso Motherfuckers Ai, eu sou um esboço do jogo Sou bem da loucos, meu Track Hermitfuckers 1000 beats In subwinds Bora É um caminhão mexer-se É um caminhão carangangermitão gigante Acho que uma arma não vai fazer nem cóscas Acho eu Então o que é que vamos fazer? Esta arma não faz cóscas Como é que eu vou fazer isto? Ah, ok E agora pego nisto, né? E agora pego Oh, shit Não estava indo à espera disto Ah, desapareceu Sério? Calma Ok Ok Não, não rebenta Ah, eu tenho que disparar nisto Será? Passa a ideia, meu Será que eu tenho que disparar aqui nestas cenas? Ai, há cucaraças, velho Ele vai saltar outra vez, né? Será que ele se vira? Não, não Acho que Acho que a ideia é sempre aqui Eu vou ter que assarar Para ir buscar oxigênio Deixa-me lá ver se esta porqueria arrebenta Não Para que eu vou fazer isto? Vou ter que aproximar isto dele, certo? Tipo, ir por cima dele e dropar isto Pá, só pode É a única coisa que eu vejo Como é que eu o puxo atrás? Tenho que vir cá acima a nadar, né? Agora Há que eu conseguir cá vir para trás Será que ele se vira? Claro que vira Não é? Pá, tem que lhe acertar com uma porra destra Se não, sopa, né? Vinha que ser assim Tenho que lhe acertar no caminhão Ok Já percebi Eu fiquei pequenino agora, meu Vai dar louco Bora Boa Vamos tentar passar por cima dele E dropar isto, né? Vem, vamos Tenho que lhe sacar os 4 pneus Oxigênio, não? Não Bora Bem jogado Nice Será que ele já foi? É, os bosses não são muito difíceis no jogo O gajo acho que não curtiu muito Não foi muito à bola aqui com este último ataque Agora ataca lá, Zé Entretanto, tenho oxigênio também para colocar Para colocar Bora Em princípio deve ser um super Ah, filha da mãe Ok Não me acertou, velho Acertou outra vez Tenta subir o mais alto possível Que é pelo não conseguir acertar Aí, a filha da mãe, meu Boa Boa, boa, boa Em princípio ele já não vai fazer o ataque Isso Está safe já Está safe Rápido, rápido, rápido Olha ele a chegar-se atrás Linschou-te bem Linschou-te bem, Ricardo Muito giro, meu Vem Está malado isto, então Não pensavas que vá vazar uma coisa daqui, não? Agora precisava era de um bocadinho de oxigênio, meu Se houvesse, não? Agora vem ele ser o caminhão, certo? Ou não? Não está assim, gostando Vem Vem, eu devia dar Era para mandar, não era? Não era, amiguinho? Ah Ah, 95 Não estava nada à espera disto, estamos mesmo sem vida, meu O que vai fazer, meu? Não sei que dê, mas era preciso que ele fizesse o ataque, não é? Ainda vai dar, eu confio Vem Um pedaço de pinça de caranguejo de caranguejo, termitão, se voltou Será que pega um pedaço? era boa ideia agora, olha, deram mais um bocadinho de oxigênio vamos pegar um bocadinho disto e vamos nos pôr a andar ok, temos ali o vórtex para ir embora o vórtex voltou, após rotar o carguejermo então, vamos voltar para o barco a usar aquilo, bora está fixe, apanhámos os dois pedaços de carguejão ali como vocês veem o oxigênio e não se está a ir embora ai, nem sei como é que o batalho estávamos mesmo mesmo açor e continuamos é boa ideia agora, se calhar, ires para cima, não? digo eu, não sei é, boa ideia não vale a pena estarmos a inventar podíamos apanhar alguns peixes e tudo mais estou sem oxigênio ah, Rick, podia desencontrar oxigênio podia, mas também podia morrer bora, bom, está feito vamos ter com o bancho vamos cozinhar uns pratos com o bancho oh, 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 o quê? encontrou a carta-chefe super rara impressionante você deve ser um colecionador marinho canato o mar estava implacável com todas aquelas criaturas marinhas aterrorizantes coisa séria, sabes? haha isso não é nada comparado com a indecrível carta-chefe super rara mas eu passei por tanta coisa, pá agora apertem compartilhar a carta com os amigos beleza isso aí, continuam assim oh, oh, oh bom, noite tamestuosa bora vamos nos pirar não vamos como é que eu ia dizer não vamos ah, dava para pescar novamente estamos à noite o que é que vocês acham da gente pescar? é que vamos passar o evento não temos peixe nenhum para atender, guys vamos, pelo menos não dá yeah, não dá vamos ter que nos ir embora é o que é, guys é o que é não vale a pena estarmos a inventar pá, quando não temos as coisas não temos as coisas começámos a ser atacados a ser atacados a perder vida eu também fui burro comecei a disparar o cliente VIP está ali vou já falar com o Badger oh, este lugar é um pouco quente a comida já está pronta ou não? podes falar não te vou repreender caso ainda não esteja aqui está esta comida fará a sua mente explodir a de inspiração haha parece realmente um prato exclusivo parece bom mas o sabor fará jus à aparência sofisticada experimenta primeiro depois falas isto porquê? porque enviámos o Cagul Titã para o Chef ele praticamente faz o prato sem necessidade de a gente ter que ir falar com ele acho eu bebo água é muito importante há coinha há coinha bebo água chegou o ingrediente nunca mais acaba precisávamos de pôr aquele peixe no prato ah, mas ele está aqui à espera da mesma olhem aqui do prato ele está aqui à espera da mesma então eu vou ter que pôr pratos de Cagul Titã no prato mas antes disso vou falar com o Chef por que vocês jogaria fora um prato preparado com tanto cuidado pois não vamos fazer isso ah, eu posso já levar ok antes de abrir o restaurante pois é já não me lembra já não me lembrava em vez de abrir o restaurante e pôr lá o prato consigo eu próprio e levar antes do tempo minhas zezas o gajo já ouviu filmes a acontecer está vindo está vindo sim que inspiração poderosa está para encher a minha alma eu não me sentia assim há algum tempo este arroz não é fácil encontrar o arroz assim recebi a ajuda do amigo fico feliz em ver que gostou se fosse continuar a fazer os seus filmes magistrais que tocam o coração poderá comer aqui sempre quiser hum, você é homem e tanto gostei do seu jeito sabe talvez o seu próximo filme devesse ser sobre um sushi bar deveria mostrar um homem com um lancedor de mísseis em uma das mãos ah, que tipo de história é essa em que vais ter um sushi bar e um homem com lança rocket alguém me explica não ha, todo mundo acho que estou com tudo certo graças a Deus Robô Samurai este aqui é o póster Robô Samurai com o meu autógrafo fica de presente para vocês céus Robô Samurai é o meu filme favorito pode ficar empolgado para o próximo filme com certeza vai ser arrebatador mil em ouro já sabes onde é que eu vou investir bora ainda temos uma noite pela frente vamos ter que ir ao staff adicionar mas antes disso temos que ir contratar deixa lá ver o que é que eu vou contratar tem que ser alguém com comida 113 parece-me bem é este aqui eu vou-lhe dar neste na comida bora vamos contratar este belhote assinar ok e deixa-me ver aqui e para a cozinha precisamos de mais um guys sala de espera não tem staff será que a gente já já consegue pôr malta na sala de espera eu acho que vamos pôr mais um é na cozinha deixa ver se eu consigo contratar mais um para a cozinha comida 28 40 45 tem que ser um gajo mais equilibrado que vá no sudo todo este por exemplo tem charme este gajo 550 bora vamos contratar siga assinar está feito e vamos colocá-lo na cozinha também ah eles ficam na sala de espera à espera de serem recrutados ok está fixe bom para já é isto que nós temos deixa-me ver se consigo fazer a pegareia de algum por exemplo como treinar preciso 150 para treinar este belhote bora vamos treiná-lo aqui está tal 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 subiu ali o serviço pelo menos para 50 continuou o serviço em 0.2 bora o que é que vamos fazer vamos pesquisar temos pontos para pesquisar temos vamos fazer carangajermitão aí está ele Zauas bem, vamos fazer algas marinhas e já não conseguimos fazer mais nada para terminar em beleza, vamos ver se o chefe quer falar comigo ou temos algum prato pendente para fazer com o chefe, os custos operacionais aumentam com o número de funcionários você pode acabar tendo prejuízo se vender apenas pratos baratos não, fica tranquilo chefe, então vamos ao menu vamos até aqui, bom, vamos lá ver o que é que vamos fazer deixa lá ver se eu já aviei toda a gente já vamos só pôr pratos que valam o dinheiro como deve ser, mas antes disso, deixem-me ver se eu consigo aprimorar, certo? 3, bem vamos aprimorar aqui este pratinho já que temos peixes suficientes para o fazer, não é? aqui está ele, Zauas VU carazes ai já ai, Zé, 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 está a puxar mesmo da sabedoria de samurai para fazer tudo ali ai e Zé ai, Zé ai, amarece a outra bancaira do bar do Mortal Kombat não sei se vocês viram a série, não viram? então não vejo não vejo que aquilo não está na do jeito ah, pois não, não está não vejo, não vejo deixa-se andar dormi na baliza não, não vou ver a história do jogo aprimorar aprimorar e aprimorar novamente e vou pôr no cardápio tal, auto refill se calhar vou pôr os dois pratos especiais também, vou pôr este aqui e vou pôr este aqui agora aprimorar 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 vamos pôr no cardápio vamos fazer auto refill aprimorar 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 não dá muito dinheiro mas é o que é estamos aqui pratos a 120, 200 auto refill 220, 115 auto refill 44, 110 vamos aprimorar 50, 132 auto refill vamos a isso vamos pôr não temos cenas para o evento isso não temos não temos cenas para o evento vamos pôr chá vamos pôr vamos pôr vamos pôr ai as malta a levar o prato car guys malta a levar o prato car ai vou dar pratos prontos meu moeda a gente a levar pratos com pratos prontos graças e nem temos a servir o evento ai este é bacana este é muito molho dos euros agora estou a fazer este prato vamos pôr fazer isto bem vamos entretanto lavar a loiça bem boa está feito fizemos muito dinheirinho bom não é guys oh pois não três pau ai ai três pau não fizeste dinheiro em nenhum jeito Ricardo ai ai Eita, te apagas, amanhã! Nice! Agora o que é que temos que ir fazer? Temos que ir ao povo marinho, pelo menos, para achar algumas missões que temos lá pendentes, ok? Vamos achar algumas missões que temos lá pendentes, não é, guys? Vamos a isso. Vou-vos trazer episódios maiorzinhos, tipo, perto de uma hora. Porque agora, vamos ter pausas maiores entre David the Diver. Porque ao meio-dia está a sair a história de Mortal Kombat. Às 18h, está a sair Ricardo. Red Dead Redemption. Deixa-me ir aqui ao cu que se está. Dar uns likes. Depois de muito tempo, finalmente, sossego, depois de começar a trabalhar no bananão, nananina. Ai, a 2.500 de like and stand. Ok, o rank subiu. Deixa-me lá ver como é que estamos. Ok, já só nos falta melhor sabor. Já só nos falta melhor sabor. Deixa-me lá ver. Tarefas, o que é que temos? Isto também já temos para entregar. É, a gente vai lá já direto agora. Falta a bola da criança. Não sei onde é que está, mas podíamos se calhar, em vez de teres isto marcado, desmarcavas, ah, não dá. Isto aqui é que convém uma coisa. Podíamos marcar, era este aqui. Este, não. Podemos desmarcar? Não, não está marcado. Podemos desmarcar qual? Desmarcamos este. Ou queres fazer este aqui? Baixamos, não é? Não. Vou tentar encontrar esta bola das crianças. Isto é para levar. Bora. O que é que eu vou fazer que não é mentira? Deixa-me ver se consigo fazer weapon shop, algum upgrade, alguma arma, não? É, elas ganham numa coisa, mas perdem noutra, não é? Ah, eu não tenho é suficiente para fazer upgrade. Deixa-me lá ver aqui se tenho tranquilizante, para ela ficar mais BDS. Tenho, bora. Nice. Vamos fazer um aparelhinho de arma tranquilizante. Fica com mais um nível acima. E agora, vamos arrancar direito ao povo marinho. Para irmos ao povo marinho. Vamos ter que nos pôr o espelho. Pá, a ver se eu começo a fazer mais eventos. Quando aparece o peixe especial, a ver se eu começo a fazer mais eventos. Ok. Ah, deixa ver se é a arma que eu levo. Querem experimentar levarmos a arma, não? É esta, não é? Hã? Já está com o aparelho feito? Não. Está, carregador de 4, está. Bora. Vamos tentar mergulhar com ela? Não, 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 não. Ah, antes disso, deixa-me... Ricardo, vamos ao campo. O que é que vocês acham? Eu sei que a gente pode ver através do telemóvel o campo. Eu sei disso. Ah, por exemplo. Mas isto não consegues fazer através do telemóvel. Ok. E aqui? Ainda não está para colher ou está? Não. Um dia de espera. Quantidade de espera? Três ou mais, ok? E entretanto, podíamos pôr aqui mais qualquer coisa a fazer, mais à frente, não é? Mas pronto, é o que é? Está tudo a bombar. Não dá para assarar estes processos. Temos que ser pacientes, não é? Temos que ser pacientes. Bora, vamos até ao povo do mar. Vamos entregar a cena ao ferreiro. O prato feito ao ferreiro. Falta-nos um Cleone. Pois era, podia ser mergulhado ao Cleone antes de fazer isso. Depois também deixamos os Cleones para o próximo episódio, não é? Curti e encontrar também a bola do coisa, não é? Vamos aqui. Aqui é a que é? É a bacana da cozinha, não é? É ela. Então, é isso mesmo. Muito obrigado. Eu posso finalmente oferecer comida adequada aos meus clientes. Eu duraria a ouvir sobre os humanos também. Então, dê uma passadinha por aqui, de vez em quando. Bem, nice. Está feito. Entregámos as chenas tubulares. Já só precisamos ali de quase nenhuma confiança. Olhem ali. Entretanto, vamos falar com o ferreiro que, se não me engano, é para aqui. Acho eu. Ok. Aqui está. Oh, o que é isso? É um mingau de coral. Você deve comer e descansar. Oh, como é possível, um ser humano, fazer a nossa comida? Coloca aqui, vá. Irei verificar se está evenado. Que marinho, sem noção. Bom, seja. Cai a comida. Vai, toma. Toma. Se quiseres ou se quiseres, não tomas. Bom, entretanto, estamos com 100%. Ganhamos a confiança do povo, o que é bom. Mas vamos fazer isso para o próximo episódio, ok, miguinhos? Vamos sair daqui e vamos mergulhar, ok? Vamos mergulhar para ver se conseguimos, pelo menos, apanhar os Cleones. O que é que está aqui um ponto de exclamação? Deve ser uma nova missão, não? Deve ser uma nova missão, não? Ah, é a sala de jogos. É a bacana da corrida, não é? Ou se parece... Não parece bem. Tem algo errado. Ah, humano. O fofo do Célvio desapareceu, sabes? Que Célvio? Ah, sim. Ele é a minha lulinha roxa de estimação. Ele tinha sumido enquanto acordei. Bem, ele já desapareceu antes. Ele seguia uma água viva, brilhante. Água viva, brilhante. Humano. Você poderia, por favor, encontrar o Célvio para mim? Ele é tímido. Então, coloque esta ração premium por perto, quando ele estiver calmo para a trilha. Bom, entendi. Tente terá aí trilha com comida. Desejas ir para a vila? Claro. Bom, achas que é para ficar aqui? Agora, aquele ponto de interrogação leva-me a crer que deve ser o Célvio para ali, não? Onde é que é o ponto de interrogação? O ponto de interrogação é para cima. Ah, tem que ir para... Ah, aquilo é para ir falar com o boss. Porque já conseguimos os careritos todos. Já conseguimos os careritos todos. Então, vamos fazer assim. Vamos, Ricardo. Eu não consigo aceder ao meu telemóvel aqui. Põe não. Podemos debaixo de água. Então, vamos tentar sair aqui pelo lado deles. Vamos ver se isto aqui tem saída, se não. Eu já não me recordo se tem. Eu acho que é uma zona fechada. Eu acho que tu apanhavas, era aqui boleia para o barco e vamos apanhar Cleones, não é? Vamos tentar apanhar Cleones e fazermos a missão do Cleone, não é, guys? É melhor. Bora. Ok, deixa eu ver. Ricardo. Tarefas. Ok. Esta é que podíamos desmarcar. Retornar na Tenzin e depois volto. Precisamos de um Cleone. Isto também não sei onde é que está. Isto é a nova. Temos uma destas duas aqui para ativar. Bom, mas vamos tentar fazer a bola das crianças e a Cleone. Bora. Vamos para a dentágua. Bora. Ah, entretanto, estamos vivendo também, olha. A ver se capturavas. Se calhar para no próximo episódio. Jantar, teres uns padartes para servir. Será que vai ser fácil apanhá-los? Não sei. A gente vai tentar. Deu, deu. Não deu, não deu, não é? Diz o outro. Vai, eu normalmente isto aparecia uma cena lá em cima a explicar como é que era o caminho, não era? Acho que o espadarte só aparece a partir da tarde. Será, guys? Já. O espadarte, pelos vistos, só aparece a mais da parte da tarde. Vamos destruir isto. Azul de Cavalmarinho. O que é que há aqui? Uma lata de atum. O que porra é esta? Podia mandar este cais lá para cima, mas não vou. Aqui. O dois. Vou olhar um bocadinho mais à procura dos Cleones. Aqui. Vamos destruir isto. Aí, a busca! Zez, eu vou ter que pausar isto. Aliás, deixa-me levar deste aqui. Deixa-me lá ver se eu o consigo levar. Se ele desmaia. Morreu. Ok. Ah. Não dá para levá-lo. Ah, deu para apanhar, ok. Como é de tamanho médio, eu consigo apanhá-lo. Já me esquecia. Está aqui outro. Vou tentar levar porque... Porque se eu os capturar, se eu os alejar, eles são capturados com mais, digamos, com mais estrelas. Olha ali. Três estrelas. O que depois faz com que eu apanhe muito... Muito coisa, amiguinhos. Muito... Deixa eu ver se dá. Muitas ovas. E apanho-os com melhor qualidade. Percebem? Percebem, guys? Precisava de munição agora. Ok. Nível 2. Tentar apanhar este? Não. Dá, 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 dá. Quase que me apanhou, guys. Ok. Bem. E esses carapaus aqui grandes? Vamos lá levar uns, né? Tá. E os cleones, meu? Não há meio. Aí sim oxigênio. Olha, oxigênio está aqui já. Ok. E este aqui? Então, giro. Eu não tenho munição, né? Oxigênio. Munição. Vamos apanhar mais um destes, né? Ah, sim, está bem. Bem. Ui, era giro apanharmos um daqueles ali. Mas eu duvido, né? Ainda por cima só temos duas munições. Bora. Vamos tentar fazer o quê? Pois, duas munições não dá, guys. Bora. Vamos concentrar nos cleones, que eles estão cá mais para baixo, né? Será que duas munições dá para apanhar um daqueles? Acho que sim, né? Não é? Vamos ver se dá. Dá, 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 dá. Ah, só dei um. Ok. Mando um e o outro os cortejos, né? E o outro os cortejos. Então, não dá? Ah, ele tem que sair embora primeiro. Eu não consigo esquartejar? Não deu. Zésio, os cleones, meu. Não há medo de aparecer, guys. Bom, é a partir daqui que começam a aparecer os cleones. Bora. Olha, folhei. Ah. What? Ah, é o tal não utiliza o imperador. Olha, um cleone. Caralho que faltava. Nice. Está feito. Tudo pronto. Devo voltar agora. Ah, ia ser o do cleone gigante. Já não me lembrava. Oh, oh. Guys? Novo boss, será? Ah, que lugar é este? Uh-oh. Ah, um cleone enorme. Ui, novo boss. Dois bosses do mesmo episódio. Dois bosses do mesmo episódio. Bom, não vai fugir sem brigar, muito provavelmente. Bom, vejamos. Vamos derrotá-lo primeiro. Deixa-me ver o que é que há aqui para derrotar e as formas dele de ataque, que é o mais importante. Oxigênio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, que chido. Oh, ah. Ah, estás a guisar comigo, né, Regan? Acabou a munição É, um pouquinho de espaço Morreu ou não? Ah, não morreu, nem vai morrer Como é que eu vou fazer isto agora? Não há mais munição, guys Como é que eu vou fazer isto? Não há mais munição Vou ter que tirar assim a vida, né? Oh, shit É, isto não vai correr muito bem Não é que eu consigo fugir, meu Não Como é que eu vou lutar contra isto, pá? Acho preciso só com a lança-bombas, não é? Não tenho armas, não tenho oxigênio Não dava, velho Se dá para ter que ter poucas balas Vim ter trazido a minha arma mais forte Provavelmente, né? Mas eu também não tinha consciência Que ia lutar contra isto bicho Ainda por cima vamos reiniciar Como é que eu vou lutar contra isto? Pá, se eu não tenho munição Ah, agora vem Puta-se Uma arma normal agora Ok Seis balas Pode ser que dê Já está? Será? Boa Vamos Pois, com a sniper Dei com outra arma, dá Por isso é que o jogo reinicia E quando abres aquela caixa de arma Está uma arma diferente, não é? Monstrengo Ainda lateja Deixa eu ver se tem alguma coisa útil para pegar Tem sempre, não é? Tem sempre Tentáculo de Cleon Mais O que é que tem lá em baixo? Acho que vi uma coisa Marilhante ali em baixo Deveria dar uma Olhadela Uma foto da Maki A Mousca do raio A Iazé tem que ir buscar a espada Tem que ir buscar a espada do banjo A Iazé A Mousca é o pior bicho sempre Preciso levar isso lá para cima Já lhe acertei 3 ou 4 vezes Ela não morre Mas já está meio disto É pá, já não posso aproximar muito dele Se eu vacilo o gajo limpa-lipa-mo sempre Bom, o que é que eu vou fazer? Vamos nos pirar para a superfície Que é para terminarmos o nosso episódio, não é? Deixa-me só levar destes parvalhões aqui Tem a mania que é mau Mas não faz mal a ninguém Oxigênio Bom, vamos nos pirar Não vamos estar a inventar Já temos o Cileon Não vale a pena estarmos a inventar Precisávamos de encontrar o tubarão Boca Grande Precisávamos, não é? Parece que era mais uns peixes diferentões, não é? Porra Mas era preciso era que eles quisessem vir, não é? Porra Olha a vida deles Ok Olha, afinal havia lá ali uma cena já para ir para a superfície E eu nem estava a ver Olha aqui Bom Ah, deixa-me só vir aqui esta caixa Tem aqui uma estrela Tem aqui mais um Cileone É, queríamos Cileones, ouvi Cileones Agora há Cileones com o Fertura Há o Cileone, há o Cileone que partem Há o Cileone com eles Há o Cileone com vocês Bom, vamos terminar Mais um dia de pesca Epá, o que é que falta fazer? Tem que dar um olhinho Tem que dar um olhinho Mas vemos isso para o próximo episódio Desse lado, já sabes É arrebentar com esse touzinho do like Daquela forma fantástica Mas neste episódio tivemos Dois bosses Tivemos Dois bosses E é isso E é isso Beijinhos e abraços Até à próxima Fiquem bem Obrigado pela vossa companhia E é isso